Esquecido o jogo de Campinas contra o Guarani, a expectativa agora é o jogo do Corinthians na quinta-feira. E a diretoria do Mogi Mirim está voltada para esse jogo importante em que nós esperamos um grande número de torcedor. Para facilitar a sua vida, a vida do torcedor, o Henrique do Palácio dos Esportes, que é o vice-presidente de futebol do Mogi, vai colocar um posto de venda em sua loja. É isso Henrique? É, já se tornou de praxe, vamos dizer assim, em grandes jogos aqui em Mogi Mirim, que o Palácio dos Esportes, por ser um ponto, vamos dizer, central e de fácil estacionamento, nós vamos por esse ponto de venda. E eu friso bem que essa partida quinta-feira agora, até vou alongar um pouquinho, nada está perdido para o Mogi Mirim. Essa partida, a importância se torna maior para que o torcedor compareça em campo, porque realmente é uma decisão. Eu acredito que quem sair com um bom resultado aqui no estádio, Wilson Fernandes Barro, estará ainda, sem dúvida alguma, em condições de disputar esse primeiro lugar quadrangular. Então, o torcedor tem que comparecer em massa para incentivar o seu equipe, o seu Mogi Mirim. Então, e veja bem, quem comprar o ingresso aí no Palácio dos Esportes, nós vamos concorrer a uma camisa do Mogi Mirim, pelo MMTV, e três bonés, também do Mogi Mirim. Então, além do torcedor vir assistir a um grande jogo, ele também concorrerá a uma camisa do Mogi Mirim, e o sorteio pela MMTV. Portanto, você que é torcedor do Mogi, você que vai no campo na quinta-feira, você pode comprar o seu ingresso no Palácio dos Esportes, a partir das 10 horas de amanhã, quarta-feira, e você vai concorrer no programa Mesa Redonda Esportes, no sábado à tarde, a uma camisa original do Mogi Mirim Esportes Clube e três bonés. Mogi Mirim Esportes Clube e três bonés.